Todo mundo odeia o Chris é com certeza uma das séries mais amadas do Brasil. A sitcom norte-americana que conta um pouco da infância do comediante Chris Rock e fez muito mais sucesso aqui do que em qualquer outro lugar do planeta. A prova disso é que os principais atores do show são verdadeiras estrelas por aqui. Eu digo isso porque tem um dos protagonistas que simplesmente abraça todo esse amor ferrenho que só os brasileiros conseguem transmitir, enquanto o outro só nos chuta, nos despreza como se fôssemos cachorros abandonados. Estou exagerando? Acho que sim, mas é o que eu preciso aí. Uma licença poética para a gente mostrar para vocês o porquê o Greg é muito melhor do que o Chris. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta. Pelo grande carinho que eu tenho por vocês, que acompanha aqui o canal, eu quero compartilhar a minha mais recente conquista. Finalmente, eu realizei o sonho de comprar um Mustang. Alguns anos eu só podia sonhar com esse carro e hoje eu sou muito grato por tê-lo na minha garagem, conquistado com a renda construída através da internet. E para que você, aqui do canal, também consiga realizar os seus sonhos como eu consegui, eu quero te contar algo muito importante. Este é um dos, se não o ano mais forte, para construir renda através da internet, onde pessoas estão faturando até mesmo em dólar. Por esse motivo, durante os próximos 15 dias, eu e o Thiago vamos deixar um link aqui na descrição, onde você vai conversar diretamente com o Thiago e aprender a como começar a lucrar pela internet nos próximos 15 dias. É só clicar no link e falar com ele. Todo Mundo Odeia o Cris fez parte da infância, da nossa formação de caráter, eu diria. A série fez um enorme sucesso, principalmente quando passava na Record, fez e ainda faz a alegria de muita gente até os dias de hoje. A sua ótima narrativa, uma dublagem espetacular que apenas o Brasil poderia ter e seus personagens marcantes são só alguns dos motivos do show ter estourado por aqui. Você percebe que a atração entrou realmente na nossa cultura quando ela vira referência para um monte de coisas que a gente vai fazer. Como por exemplo, você com certeza aí já usou alguma frase que é uma marca registrada do seriado. Cara, ela tá tão na sua. Carinha que mora logo ali. Passa um dólar. Oi, quem é esse que é ele? Não fui eu. Por que não falou que tu conhece o Maicão? Que bom que eu não sou você. Ou me fala a verdade, vai me dizer que a sua referência de mão de vaca não é o Július. O que você tá fazendo? Esses doces são muito caros pra dar pra uma pessoa só. Você é inacreditável. Inacreditável é você. 23 dólares em doces? E quando alguém tem dois empregos, quem que lhe vem à cabeça? Por favor, a conta. Qualquer motivo mesmo. Eu tenho cara de que tô com a tua conta? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem dois empregos. Eu não tenho que ficar aqui. Uma das frases que eu carrego pra minha vida, né? Com uma verdadeira filosofia de vida, é O desconto é maior se você não comprar. Sigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Enfim, é muita nostalgia, né? Fato é que todos os personagens, tirando a Tônia e o Caruso, né? Claro. Eles eram bem amados por todos nós aqui. Com destaque, obviamente, pra aquela amizade sincera e bonita do Cris e do Greg, né? O Cris e Greg. Quantos momentos icônicos eles conseguiram proporcionar pra gente? Oi, Cris e Greg. Oi, Maria. Oi, Cris e Greg. Eu não sou Greg, eu sou Cris e Greg. Não sei ninguém. A dupla foi vivida por Tyler James Williams e o Vincent Martella. O Cris e o Greg, respectivamente, né? E o entrosamento dos dois nas telinhas foi tão perfeito, né? E por conta da atuação deles na série, ambos sempre receberam um carinho enorme da galera BR. Sabemos como que funciona a paixão dos brasileiros por algo, né? É muito fervoroso, é muito doentio até muitas vezes, né? Mas uma coisa diferencia muito os dois em relação a esse carinho recebido pelo povo brasileiro. Enquanto um se estressou e até ameaçou os seus, talvez, radicais fãs verde e amarelo, o outro está praticamente se tornando um brasileirinho, né? Com direito a juras de amor e tudo mais, né? O que acabou acarretando uma campanha daquelas que só o povo aqui mesmo no Brasil consegue fazer. Greg é melhor do que o Cris. Tyler James Williams. Ele interpretava o nosso eterno Cris, né? E até por isso era o ator que mais recebia esse caloroso carinho dos fãs brasileiros. E qual que é a maneira da gente demonstrar esse amor? Ficar comentando nas suas fotos aí do Instagram, né? Frases da série, por exemplo. Não existe público mais engajado que o brasileiro. Só que o Tyler, ele não gostava muito dessa forma de amor, né? Ele chegou a reclamar publicamente do ocorrido. E daí, meus amigos, foi como se ele tivesse cravado uma guerra com o país. Tudo começou em 2016, quando o Tyler notou a quantidade significativa de comentários de brasileiros nas redes sociais com referência à série. Nas publicações, os fãs relembravam os bordões famosos, como Olha só o carinha que mora logo ali, ou, cara, ela tá tão na sua. No mesmo ano, ele foi ao Rich Eisen Show, né? E falou que ficava assustado com a quantidade de comentários nas publicações. Eles até tiraram uma foto ali na hora, ao vivo, né? Pra poder demonstrar como que ia chover de comentário BR. Ele até que falava sobre o assunto dando risada e tal, mas era claro que aquilo o incomodava, né? Tanto que ele buscou maneiras de solucionar isso e até entrando em contato com o próprio Instagram. O cara pegou pilha mesmo. E isso o incomodava tanto que ele chegou a dizer para os brasileiros pararem com isso, né? Ele restringiu os comentários em suas publicações. Olha só, cara, que dor no coração ele fazer isso, meu Deus do céu. Tanto que hoje, até hoje, né? Se você entrar lá, parece que os comentários deles ali é só pra quem ele segue, né? Que consegue comentar, hein? Essas ações do James, né? Não pegaram nada bem pra nós, né? Que somos um povo bem sentimental, eu diria, né? Então, o que era amor virou ódio, né? E começaram, então, a hatear o cara, né? Bom, depois ele meio que se desculpou, né? Mas porque viu que não pegou bem, né? Diz que amava o Brasil, né? Mas, como eu disse até hoje, aí não libera ali pro povo comentar nas suas redes sociais, né? Enfim, cara, sem contar que o pessoal aqui já pegou um certo ranço dele por conta desse amor não correspondido. Bom, esse é o ator principal, né? O que tinha o maior carinho de todos os fãs aqui, que preferiu renegar esse amor todo. Por outro lado, a gente tem o Greg, o nosso Vincent Martella, né? Que, depois do seriado, não fez mais muitos trabalhos aí como ator, mas ele brilhou e ainda brilha na arte da dublagem, na gringa. Aliás, ele é a voz oficial de um dos melhores desenhos que já fizeram, né? O do Phineas e Ferb. Fato é que o nosso menino Martella leva essa sua fama com os brasileiros totalmente de maneira oposta ao seu amigo das telinhas. Ele sempre foi cordial com o povo tupiniquim, sempre agradeceu aos fãs pelo amor recebido. Mas, alguns dias atrás, esse amor, de duas vias, né? Chegou no auge por conta de uma atitude do ator, que foi uma coisa muito simples até, eu diria, né? O Vincent basicamente postou uma foto com a camiseta escrito Eu sou famoso no Brasil. Com a legenda ali, Hi Brasil! Como o brasileiro é tipo o cachorro caramelo, né? Que basta uma simples demonstração de afeto pra ele já sair todo oriçado, transbordando amor. O povo tupiniquim aqui na internet foi a loucura. Foi um verdadeiro absurdo a repercussão da foto, né? Começou a sair em vários portais da mídia, né? E só foi aumentando. O próprio Vincent, depois, ele postou um vídeo no Instagram vendo a sua dublagem e a sua voz, né? Em português, dizendo que tinha gostado. Enfim, muito carismático, né? Eu sou muito bom. Cara, isso é super legal. Não é como sair com o carro do seu pai, porque esse carro é seu. Podemos ir à praia pegar meninas. Podemos ir à Manhattan pegar meninas. Até que alguns dias, os canarinhos decidiram retribuir ainda mais esse carinha de Vincent Martela. Fizeram um mutirão... Pô, o brasileiro é foda mesmo, né, cara? Fizeram um mutirão com um único objetivo. O de fazer com que o Vincent ultrapassasse o número de seguidores de Tyler. Uma coisa inimaginável pela fama que o 1 tem, né? Que o Tyler tem que ser bem maior do que a do Vincent, né? Então, quando começaram essa campanha, o Eterno Greg, né? Ele tinha pouco mais de 650 mil seguidores. Já é um número bem considerável, né? Enquanto o James estava ali com seus 2,2 milhões. Ou seja, bem na frente, né? Não ia demorar muito, né? E se conseguisse ultrapassar, né? Mas, como diria Toretto, aqui é o Brasil. Em menos de dois dias, o Vincent já tinha ultrapassado seu companheiro de série. Pra vocês terem ideia, esse roteiro tá sendo escrito aqui na sexta de manhã. Eu acho que ele ainda vai no ar hoje, não sei. Mas, enfim. E o Martela já estava beirando os 4 milhões de seguidores. Ele não só ultrapassou, como ele disparou na frente. O Vincent até agora tá agradecendo todo o amor recebido pelos brasileiros. E, com certeza, aumentar esse número de seguidores vai ser muito bom pro seu trabalho no futuro. Já imaginou se o Tyler tivesse feito algo parecido? Ele iria estourar também, né? Mas ele preferiu outro caminho. Mas é o quê, né? Um jogo também, né? Cada um é cada um aí. Talvez deve encher um pouco a paciência aí. Ver aquele monte de comentário BR que ele nem entende nada, né? Mas faz parte. Eu acho que falta um pouquinho de sabedoria da parte dele, da sua assessoria até. Porque aquilo realmente era uma forma de demonstrar carinho dos brasileiros, né? O fato é que, depois disso, a gente pode cravar, então, que o Greg é mais amado no Brasil do que o próprio Chris. Isso seria inimaginável há 10 anos atrás. Então, agora, não é mais Chris e Greg. Agora é Greg e Chris. Oi, Greg. Oi, Maria. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então, se inscreva pra não perder nenhum. Até o próximo. Tchau. 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 E aí